Olá, família Fogo Prateado, tudo joinha com vocês? Qualquer coisa parecendo um latido, são uns pincher da minha irmã, lá embaixo. São dois e meio, né, que tem um filhotinho agora. Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, sou mãe Cátia de Inçã, tenho um terreiro em Éden, no Rio de Janeiro. E jogo no terreiro presencialmente, não jogo online, não insista, não jogo. Quem joga online é Kelly, minha filha. E tá tudo explicadinho em www.fogoprateado.com Tá bom? Tá lá, minha filha joga online, tá lá os preços, tá tudo direitinho lá. Então, hoje vamos aqui, faz um tempo já que eu não abro, não faço vídeo de carta, né. Então, vamos àquele videozinho do sim ou não. Olha o meu incensário aqui de cascata, que lindo, ó. Uma pergunta que a resposta possa ser sim ou não. Não faça a mesma pergunta para os três. Você pode fazer três perguntas diferentes, sobre assuntos diferentes. Ou, se você só tem uma pergunta pra fazer, escolhe um e faz a pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Já escolheram? Ótimo. Eu vou começar aqui com Ganesha. Então, deixa eu afastar aqui, tá? Eu vou começar com Ganesha. Pra quem escolheu Ganesha, vamos ver se a resposta é sim ou não. É claro que isso é uma jogada, né, coletiva. Com certeza é pra alguém, mas não é pra todos, tá bom? Então, se não servir pra você, abstrai, tá? Então, é uma jogada coletiva. Vamos lá. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, Ganesha? Um, dois, três. Se eu achar necessidade, eu tiro outras cartas. Sim ou não? Hum, tem alguém meio perdido, né? Olha, não disse nem que sim, nem que não. Só disse que tem alguém Desorientado ou com alguma coisa que alguém disse Ou está esperando que alguém diga alguma coisa Pra que a vida tome rumo. Então, até agora eu não disse nem que sim, nem que não. Vamos ver. Tem um homem nessa história aí. Tá? A pessoa está esperando que um homem Pode ser o pai, o irmão, o namorado, o amante, sei lá quem Diga alguma coisa pra essa pessoa Ou Tá esperando Uma resposta, uma atitude dessa pessoa Por incrível que pareça, a resposta aqui é um talvez, tá? Porque Mas as coisas vão acontecer A pessoa A pessoa está desorientada Sem rumo Esperando uma notícia Desse homem Ou esperando que Saber de alguém Ou Que esse homem Fale alguma coisa Pra esse desorientado aqui Tá? Mas Isso vai acontecer As coisas vão se transformar Não vai demorar muito tempo E as portas se abrirão As portas Do segredo As pessoas vão falar tudo Vamos ver se é As portas do segredo Ou da prosperidade Cara Continua a lua As coisas escondidas Vão vir à tona Isso aí é pra alguém Aguarde que as coisas escondidas Virão à tona É Com relação a uma aliança Pode ser uma aliança comercial Ou um casamento Aí que tá Vai ser resolvido Ou vai dar É uma história, né? Ou dá ou desce Hum Então Quem escolheu Ganesha As coisas vão se resolver Você está meio Perturbado Meio desorientado Mas Tenho Um homem nessa história Que precisa Dar o ar da graça Pra poder Resolver isso Falar o que ele pensa Ou Dizer que tá vivo Ou dizer que não quer mais Esse homem vai vir Vai fazer E vai dizer Tudo o que ele tem que dizer E vocês vão resolver Agora Não, né? Depende, né? Se a pessoa quer ficar com essa pessoa É um não Se a pessoa não quer ficar É um sim Enfim Então É um Aguarde Gente, nem tudo A espiritualidade Diz se é sim ou não Tem coisas Que ela não tem permissão Pra dizer Tá? Então Quem escolheu Ganesha Alguma coisa Vai resolver aí Pra frente Né? Vai ter uma resposta aí Da sua A sua ansiedade Vai chegar ao fim E tudo será resolvido E será muito bom Para todos Quem escolheu Budinha? Vamos ver É sim ou não Ou é uma história Igual o Ganesha? Vamos lá É sim ou não Para quem escolheu Budinha Também não falou nada Cuidado com as alianças Cuidado Olha que eu estou tirando aleatoriamente Cuidado Não assine documentos Tá? Sem ler Por que alguém aí Isso aqui é uma aliança A chave de novo Mas a chave vai mostrar Isso é uma aliança comercial Tá? É Aqui diz que é um sim Mas não é um sim Imediato Muita água vai rolar embaixo da ponte Fique atento Não assine documentos sem ler Não aceite qualquer proposta Desesperado Tá? Porque alguém vai usar de falsidade com você Então cuidado com o que você aceita Para depois não chorar Então Aqui a espiritualidade diz Seus caminhos se abrirão Aqui ó A chave A espiritualidade A chave E a estrela Tem tudo para dar certo Tem tudo para ser um sim Mas para que isso aconteça Você tem que ficar esperto Tem que prestar atenção Ler nas entrelinhas Nas linhas e nas entrelinhas Tá? Eu sei que Emprego está difícil Mas não vai aceitando qualquer coisa Que é para depois não ter problema Então Leia tudo Aqui ó A lupa Olha fundo Não caia em armadilha Se você vai cair em armadilha É porque você quer Porque você está sendo avisado Então Muito cuidado Tá? Mas a espiritualidade diz Que tudo vai dar certo Desde que você obedeça Seja precavido Ou precavida Tá? As coisas vão caminhar certinho Gente É muito bom De vez em quando Se der uma velhinha Põe na guarda Fazer seus pedidos Seus agradecimentos Porque as pessoas Só querem Para elas Elas não Agradecem não Ah, mas eu estou desempregado Mas não está passando fome Né? Podia estar pior Gente Aprenda uma coisa Sempre Pode ser pior Então pensa você Que não pode não Porque pode Sempre pode ser pior Então Agradeça A todos os dias Você só dá valor Você que eu digo Em geral As pessoas Só dão valor Ao ar que respira Quando tem problema No pulmão As pessoas Só dão valor Ao que elas veem Quando perde a visão Então vamos agradecer Todos os dias Quando a gente acorda Todos os dias Quando a gente vai dormir Você respira Você anda Você Enxerga Tem muita gente Que não enxerga Então Vamos parar de reclamar Eu sei que é difícil Oh Como eu sei Mas Agora vamos Ao incensário Meu incenso Aqui já até acabou Quem escolheu O incensário Vamos ver Se pelo menos Esse aqui Não vem com historinha Vem simplesmente Um sim ou não 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 Mas que será possível Gente Rapaz Que coisa é essa Meu Deus Meu Deus Que eu me Sim Mexidinho De metal É Não Banda ele é São Jorge Não Na igreja ele é São Jorge Não Banda Eu Com general Olha É um sim Mas para esse sim Se concretizar Você vai ter que botar Achar um caminho E resolver algumas pendências Pequenas Né Assim Ainda vai ter Assim Alguma coisa para botar em pratos limpos Resolver algumas pendências Resolver algumas pendências Alguns aborrecimentos Coisa pouca Porque há uma prosperidade Uma novidade aqui Para quem escolheu O incensário Trazendo Dinheiro Novidade Através de dinheiro E não vai demorar Olha aqui A estrela Trazendo Muito axé Então é um sim Mas inicialmente Aqui Uma confusãozinha Para resolver Para botar As coisas No lugar certo Vocês vão resolver isso aqui É uma coisa passageira Uma coisa rápida Para que isso tudo aqui aconteça Então é um sim Prontinho Esse foi mais fácil Oh, vocês me dão trabalho, hein Gente, não é Uma leitura Para todos Mas com certeza É para alguém Isso eu tenho certeza Gente Lá na nossa página Fogo Prateado www.fogoprateado.com Está tudo explicadinho Sobre o jogo do baralho O meu E o da Kelly Eu só jogo presencial Tá Até a próxima E muito axé Para todos Eu vou abrir E eu tô E eu tô